Chigurão, chega ai Eeeh, cupim já Ta ficando lindão ai Ta virando bandog aqui no interior já Cachorro de função Fala ai galerinha Mostrar pra vocês como que ta o casal de galgo ai Que as minhas irmãs tinham resgatado rapaziada Eles são o novo integrante da família e eles vão ficar por aqui Ah para que ela dá sorriso papai Ai rapaziada, isso dai é gratidão Infelizmente a ONG lá que a gente pediu ajuda e eles não conseguiram Ajuda ai um lar para os dois né rapaziada A gente não queria doar só um deles para não separar o casal E acabou ai com meu pai Coração bom demais Adotou mais esse casal rapaziada Já tem aqui uns 5, 6 cachorros A mel ta aqui também Nossa mel Tpk lindona Isso ai rapaziada, eles são o novo integrante da família ai Os galgo Tpk Pega tigurão Ô pulga Olha ai rapaziada, tá curado já praticamente da sarnia que ele veio Veio com a sarnia forte o bicho Tomou uns antibióticos, remédio Tá ganhando boia boa, ração E carinho né rapaziada, que é o principal Vem cá Inaê Vem cá moço, vem cá me dizer como é que tu encontrou eles Foi tu que resgatou eles, eu falei que tinha lá no canal Sim Eles estavam bem mal né Sim, a gente tava ali sentada tomando chimarrão Daí eles vieram até nós ali, por ali ó Daí tu resolveu que ia ajudar eles Sim, daí se acostumaram e ela ganhou frioja Pois é, e o mais impressionante rapaziada é que ela deu um presente pra nós aí Infelizmente acabou morrendo A gente não sabe qual a situação que ela passou né rapaziada Até ser encontrada aí Pela minha família Mas é isso aí rapaziada, eles vão ter um resto de vida muito boa aqui no interior Isso daí Rapaziada, o tigrão Que até ganhou nome Vou mostrar pra vocês um detalhe aqui ó Uma sacanagem que os caçadores e os caras que usam os cachorros pra caçar eles fazem com os dogs aí rapaziada Não dá pra dizer que é todos Mas tem gente aí que acaba só explorando dog E depois quando não serve mais pra caça acaba abandonando Infelizmente é o que acontece ainda rapaziada 2022 É tigrão A gente não sabia se ele era muito velho mas deu pra ver bem certinho as marcas do corte Agora vai ficar tudo certo